Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar da dupla Real Madrid-Barcelona? Sim, ninguém usa mídia melhor que o Real Madrid e um Barcelona saudável. Vamos falar de Real Madrid, Barcelona, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Rapaziada, tá saindo hoje aí o primeiro episódio da BC Plus. Assistam, sejam membro. Enigma, Jonathan David, algo errado no Real Madrid. O Steele é uma boa para quem? Ele, agora sim, é ele. O próximo treinador do United é ele. A BC Plus, eu acho que tá com uns 40 minutos, muito conteúdo exclusivo. Também vai sair hoje também a BC Plus Mercado. É realmente de graça a situação do Jonathan David, porque tem muitas variáveis. Essa situação do Jonathan David é um conteúdo mais exclusivo. É uma espécie de BC Flix, mas é a BC Plus, belezinha? Muito scout, análise, opinião, mercado, conteúdo didático. Então, seja membro. É totalmente exclusivo para membros, belezinha? Obviamente, passando o tempo, a gente vai disponibilizando, mas a tendência vai ficar 100% exclusiva para membros, belezinha? Então, seja membro, tenha acesso à BC Plus, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Valores anuais. Para a BC Plus, não precisa ser o Realidade no Pix, tá? No Pix Realidade, só acesso aos pós-jogos. Mas é bom você fazer tudo porque tem acesso aos pós-jogos, né? Vamos lá, rapaziada. Real Madrid e Arnold. Aqui fala que o Real Madrid fez do Arnold a sua prioridade. Prioridade. Gente, ó, eu até comentei isso lá no Twitter. Ninguém usa mídia melhor que o Real Madrid. Ah, BC, por quê? Gente, ó, o Real Madrid tá buscando oportunidades. E, cara, um jogador do calibre do Arnold cair de graça no mercado, irmão, com certeza não é só o Real Madrid de olho nele. Deve ter muita gente, obviamente, na Inglaterra. Duvido muito que o Arnold vá trocar o Liverpool por outro time da Inglaterra. Eu já falei isso várias vezes. Eu vou ficar muito surpreso se ele sair de graça do Liverpool. Eu ainda acho que ele renova. Ainda acho, por incrível que pareça. Mas eu ficaria chocado se ele sair do Liverpool para outro time inglês. Aí vai acabar o canal, entendeu? Porque, de verdade, eu não acho que isso aconteça. Eu ainda tenho muito pé atrás dele sair de graça. Mas teve um cara, um amigo meu aqui, um amigo do canal, que ele me mandou uma mensagem. BC, você não acha que tá muito barulhenta, não, essa renovação do Arnold? Pra uma renovação que o pessoal... Cara, tá barulhenta. Mas muito mais do lado do Real Madrid, da mídia espanhola. O cortejano aqui, o The Athletic, ele trabalha na Espanha. Pra você ver, ó, ninguém usa mídia melhor que o Real Madrid. Tanto que, ó, presta atenção o que o Marca faz, ó, o cara do Marca, ó, o João Félix Dias. O Liverpool, ó, presta atenção o que o cara fala. O Liverpool tá começando a aceitar que o Arnold não vai renovar. Olha o que o Marca solta. Olha o que o Marca solta. Você acha mesmo que o jornalista do Marca vai apurar com o Liverpool? Você acha mesmo? Aí vem o Fabrício Romano e faz o vídeo e fala, rapaziada, não mudou nada. O Real Madrid tá de olho. O Real Madrid tá cortejando o jogador. Porque, porra, Arnold, de graça. O Real Madrid tem o Bellingham, que é um baita contato. Mas a prioridade do Arnold ainda é renovar com o Liverpool. A prioridade do Liverpool é renovar com o Arnold. Então deixa as partes conversar. Aí sim, da parte Arnold e Liverpool, foi prometido uma renovação mais silenciosa. Não tanto sair na mídia. Tá muito barulhento na mídia do lado da Espanha. E, gente, não vamos ser inocentes. O Real Madrid controla muito a mídia madridista. Uma madrilenha. Controla muito. Isso é fato. Isso não é especulação. E nem crítica. Até tava comentando lá no Twitter. É, tipo assim, ó. Ninguém usa a mídia melhor que o Real Madrid. Não é crítica. Os clubes tops deveriam fazer a mesma coisa. Já que ela existe, melhor usar a favor. Eu falei lá no Twitter. Já que ela existe, vamos usar a favor. E o Real Madrid controla muito bem as... Principalmente o marca. Marca. Releve. O Real Madrid gosta de tá por cima da narrativa. E tá muito barulhenta do lado. O Real Madrid tá plantando caos no Liverpool. Cortejando o jogador. Aí, ó. Aí, cara, você acha que é coincidência? Ó, Real Madrid faz do Arnold a sua prioridade. Aí, isso sai... Isso, com certeza, chega no jogador. Aí, o cara para assim... Gente, isso acontece, tá? Isso acontece. Pô, cara. O Real Madrid tá me falando... Eu sou prioridade do Real Madrid? Irmão. Isso é um peso ou não é um peso pro jogador? Caraca. O Real Madrid... Entende? Isso aqui é muito... Até fala aqui, ó. Presta atenção, ó. O clube concordou com o Ancelotti que vai buscar soluções em janeiro. Mas, peraí. Uma semana atrás, não vamos contratar ninguém em janeiro. Agora concordou com o Ancelotti. Eu já até comentei sobre isso no vídeo lá do Pedro Porro. O Real Madrid não quer a mensagem pública que tá desesperado e vai buscar a solução em janeiro. Gente, ó. O Real Madrid só faz negócio nas condições dele. Mas o Real Madrid também sabe que quando o Real Madrid chega pra comprar um jogador, é um preço pra um e outro preço pro Real Madrid. Então o Real Madrid não quer essa mensagem que tá desesperado no mercado. E o Real Madrid controla isso muito bem. E o Real Madrid tá minando o Liverpool com notícias que saem na Espanha. Cara, se fosse, por exemplo, um The Athletic da Inglaterra. Se fosse um Ostai, se fosse um Paul Joyce. São os caras fodas de Liverpool. Ostai, Paul Joyce. São os caras... Mano, esses dois, ó. Paul Joyce e Ostai de Liverpool. Ou o próprio Fabrício Romano. Ó, o Liverpool tá começando a achar que o Arnold não vai renovar. Beleza. Mas enquanto é a imprensa espanhola, mas o Fabrício Romano fez um vídeo falando a prioridade do Arnold é o Liverpool. E a prioridade do Liverpool é o Arnold. Se não, se não renovar, aí o Real Madrid, ó, vai chegar quente, entendeu? Vai chegar quente do Arnold, entendeu? E o Real Madrid não vai ter problema de dar um contrato de seis anos pagando uma bala pra ele. Isso aí eu já acho que o Liverpool já tem um certo problema. Eu acho que essa renovação do Arnold é um pouco financeira. Porque taça, gente, que verdade. Se o Arnold é um moleque que me parece muito bem instruído. Ah, a prioridade dele é taça. O elenco... Tem lá o Michael Edwards. O elenco é jovem. Não é um elenco envelhecido. Tem ali Salah e Van Dijk, mas de resto é um elenco muito jovem. Mesmo se você perde Salah e Van Dijk, você faz a janela forte, você tá de volta na briga. Agora, ele quer garantia de taça? Garantia de taça não existe, não. Isso aí não existe, entendeu? Enfim, rapaziada, eu falar do Barcelona, é um Barcelona saudável. Gente, ó, o Deco realmente gosta da ideia de trazer o Jonathan Tad de graça. Quem não gosta da ideia, meu amigo? Quem é que não é gostado de um jogador do calibre do Tad de graça? Fala pra moar. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí outra coisa, vai sair aqui, ó, BC Plus Mercado é realmente graça, porque, cara, essa situação do Jonathan Tad, tem outras variáveis aí na história. Outras variáveis, outras variáveis. Doli uma, Doli duas, Doli três. Então, rapaziada, não, ah, que se o que lá, finiza rápido, também não é a sócia. Tem outro fator, tem outro fator, então, quem quiser saber mais, BC Plus Mercado, Jonathan Tad, conteúdo exclusivo para os membros, seja mesmo. Enfim, rapaziada, ganhar um Barcelona finalmente saudável. Eu acho que o Barcelona agora, só tem o que agora? Só o Christensen e o Araújo, bichado, né? Porque, cara, Daniomo voltou, o Fermi também voltou, o Gavi já está saudável, curado da lesão, a qualquer momento também pode jogar, né? Existe um cuidado com o Gavi, porque, gente, ó, eu vou até avisar. Como o Gavi é um moleque muito diferente, talvez isso não aconteça com ele. Mas, ó, o Gavi teve uma lesão de joelho. Quando o Gavi voltar, e principalmente do jeito que o Gavi joga, e ele machucar muscular, não vai chorar não, porque é normal. Porque, gente, atrofia a musculatura. Então, até o Gavi ficar 100%, Gavi, 440, eu acho, opinião, não sou médico, né? Vai demorar uns meses ainda. Mas ele pode ser um cara que pode ir contribuindo. E com a ascensão do Caçado, com o De Jong também voltando, eu acho que também não tem essa pressa de ficar, o Pedro também jogando muito bem, não tem essa pressa, e o Dani Omo pode quebrar um galho de 8 de vez em quando, não tem essa pressa de ficar rifando o Gavi. Porque, gente, lesão de joelho, a musculatura ainda, agora que ele vai para o ritmo de jogo, o Barcelona tem que ir colocando ele aos poucos. Eu não sou médico, mas geralmente, quase sempre, geralmente quase sempre, quando o jogador estoura o joelho e está voltando, nos primeiros meses ali, ele sente sempre alguma coisa muscular. Ou estoura muscular, passa duas semanas fora, até a musculatura dele voltar, aquele condicionamento de in-game, dentro de jogo. Então, se o Gavi voltar, faz um, dois, três jogos, aí depois machuca o muscular, já esperem. Até algo natural, até a musculatura se acostumar. Dani Omo e o Fermin voltam, saudáveis, aí vamos ver aqui. Aí, cara, o Lewandowski levou um negócio aí, ó. Aí tá, tem o Ferran Torres. O Fatih também está disponível, Rafinha, beleza. O Lamine Mamal, o Lamine Mamal, deu uma sentida aí na seleção, deram uma poupada no jogo, amém, né? Amém, né? Pouparam o menino, né? Os caras vão fazer a mesma coisa com o Mamal, que fizeram com o Pedro. Vocês vão ver. Anota o que eu tô falando. Entendeu? Enquanto não rifar o moleque, os caras não vão sossegar. Entendeu? O Fermin, o Fermin não é coincidência. O Fermin jogou campeonato de porrinha, campeonato de carta, Eurocopa, La Liga, Olimpíada. Foi o cara voltar, estourou o muscular. Coincidência não é. Entendeu? Aí o Fernando Torres machucou no último jogo, né? Aí, De Jong voltou, Pedro, Gabo voltando, Fermin voltou, Pablo Torres, Caçado, Bernal foi joelho, ele arrasta pra cima. Aí, Koundé, Baldi, Kubacsi, Christensen, Inigo Martins, Eric Garcia, Forte, Martim e Ronald Araújo. Ou seja, tem as lesões graves, né? Que é o Bernal, só volta a próxima temporada. Aí, Ronald Araújo, que deve estar perto até, eu acho. E o Christensen que deve voltar. Barcelona agora deu uma bela encorpada. Daniomo, a zaga que ainda tá um pouco, tá um pouco fina, né? Porque você tem o Koundé e você não tem muita rotação de Kubacsi, porque, cara, o Gerard Martinho forte é uma pegada, né? Aí também tem outro garoto aqui, aquele garoto, esqueci o nome dele. Tava jogando aí no último jogo que eu trouxe a suinha, cadê? O Sergi Domingues. Não dá, né, mano? Então, a zaga ainda é um problema, né? De termos de profundidade de elenco. Mas do meio pra frente, agora com a volta do Fermin, Omo, a ascensão do Cassado, o De Jong voltando, o Gabi voltando, do meio pra frente, o Barcelona tem lá o Paul Vito, Rafinha, Fatih, Lamine Mamal, Lewandowski. Dá uma encorpada, né? O meio campo já dá uma encorpada no... no... Barcelona finalmente saudável. Tô esquecendo de falar alguma coisa. Ah, o Lewandowski. O Lewandowski no último jogo aí na data FIFA, levou uma chicotada do Livakovic, ó. Tamanho do roubo, que abriu a perna, mano. Olha isso aqui, velho. Dizem que é dúvida ainda, né? Treinou, o Lewandowski treinou na normal. Treinou normal. Mas, ó, machuca, né? Isso aqui deve... Eu não acho que o Lewandowski tá machucado. Mas isso aqui deve doer, viu, meu amigão? Nossa, olha isso aqui, velho. Abriu um buraco na perna do Lewandowski, entendeu? E cara, pegadíssimo, né? Pegadíssimo aí, os caras deram uma pegada no Lewandowski em mandato da FIFA. Eita, meu amigo. Então, rapaziada, é um Barcelona mais saudável. Eu acho que em janeiro, a partir de janeiro, vai ser um elenco bem... bem corpado, né? Cristensen, Araújo, voltando. Apesar que eu acho que o Inigo Martins tá performando muito bem. Cara, high level, high level, high level o Martins. E o Barcelona com... Agora, o problema é que é o setor, cara. Se o Barcelona machuca o Rafinha, Lewandowski ou o Mamal, aí ferrou, velho. Porque Fati, Pau Vito, aí você vai ter que usar o Dani Homo de ponta, talvez. Aí você tem um Pablo Torre, vai ser pegado. Ah, outra coisa, lembrei que eu tava falando. Teve um cara que comentou, ah, o Barcelona no tiroteio, reserva, gente, ó. Vou falar um negócio pra vocês. O Barcelona é muito legal de ver jogar o tiroteio do Hans Flick. Mas, rapaziada, não compre essa narrativa que todo tiroteio o Barcelona vai ganhar. Porque, rapaziada, tiroteio, as balas vão... Não é só de uma direção que as balas não, viu? Vem também. Alguns jogos, vocês sabem disso, os caras que veem os jogos sabem, o Barcelona levou uma leve sorte. Vila Real, apesar do placar. Quando você joga no tiroteio, você tem que ter cuidado, cara. Você tem que ter cuidado. Tá funcionando, tá legal. Eu até realmente, realmente acho que se fosse a titular azada contra o Sassunha, perdido, eu acho que o Barcelona não teria perdido. Isso aí... Mas, cara, tem que ter cuidado, rapaziada. No tiroteio é complicado. Agora eu acho que o Barcelona ganha do Sevilla, né? Aí vai ter um belo... Aqui vai ser jogão, né? Cara, o tiroteio do Flick contra o jogo agressivo do Company. Aqui vai ser jogão. Esse jogo aqui promete... Aqui sim, rapaziada. É um jogo que promete espetáculo. Tamo junto. Aqui vai ser jogão. Legenda Adriana Zanotto